Bom dia gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Rose Vieira e estou começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer aquela limpeza bem pesada mesmo, porque hoje a situação aqui nessa cozinha está muito feia ontem foi domingo, hoje é segunda-feira e eu tenho que dar uma geral aqui, porque a coisa está muito feia então desde já eu já convido você a se inscrever aqui no canal e deixar aquele like aqui para vocês não perder nossos próximos vídeos, tá bom? Então vem comigo fazer essa limpeza geral aqui Olha só gente como a situação está crítica aqui nessa cozinha, é muita bagunça a gente fez umas comprinhas, tem comprinha aqui junto ainda misturado, tem o resto do café da manhã que a gente tomou tá muita bagunça, então aqui estou te mostrando a real mesmo, olha, é a realidade tem a comidinha aqui do gato que eu preciso guardar tem muita coisa aqui desorganizada, tem louça para me lavar também, fogão para eu limpar então a situação aqui está bem crítica mesmo e vocês vão acompanhar eu aqui a fazer essa mudança, essa limpeza aqui nessa cozinha olha aqui também aqui esse armário, gente olha que situação coisa está feia demais mas vamos para a de conversa e vamos lá para o vídeo vamos deixar tudo isso em ordem, né? vamos lá vamos lá Vamos lá. 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 Vai lanchando lá. E ele leva também no serviço um suco desse daqui mesmo. Ele faz um suco lá e come a bolachinha. Essa da Nikita aqui. Essa da Nikita aqui, que é muito boa, essas Nikita, é gostosa. Já minha filha gosta só dessa. Então eu fiz uma comprinha aqui, né? Foi bastante suco. Eu acho que todo dia, né? Eu acho que todo dia leva um... Eu comprei essas daqui que eu gosto também pra tomar com café, acho muito gostosa. Comprei um pouquinho de cebola. Comprei também estava em oferta no mercado. Comprei também, também estava em oferta no mercado, essas caixas de leite, ó. Comprei quatro caixas de leite, pra aproveitar a promoção, porque aqui em casa as crianças consomem muito leite, né? Consomem bastante. Então eu comprei quatro caixas de leite aqui. Vou estar colocando num cantinho ali na cozinha, porque não tem onde eu estar guardando essa quantidade de leite, né? Mas vou estar colocando ali num cantinho ali. Agora eu vou guardar essas comprinhas aqui que a Nikita foi feita. Comprei uma maçã também, ó. As maçãs. Já coloquei aqui na fruteira. E é isso. Agora eu vou estar guardando essa mercadoria aqui. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 O meu fogão ficou limpinho. Limpei ali o vidro dele também. Ficou bem limpinho. Lavei as laterais dele aqui também, ó. Ó. Ficou limpinho. Agora, finalizar aqui, né? Lavar a parede ali atrás e lavar esse chão que tá tudo molhado. Ficou limpinho. Ficou limpinho. Ficou limpinho. Tchau, tchau. Tchau. Gente, pra eu lavar o chão, esse azulinho aqui é muito bom pra parte do rejunte, ele ajuda a dar uma claridade no rejunte, que tá meio encardido. Ele limpa super bem esse azulinho, viu? Eu coloco ele e jogo também um pouquinho de sabão em pó ou de detergente no chão, pra ajudar a esfregar. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Másco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, já é outro dia aqui e agora eu vim mostrar a finalização para vocês como ficou a cozinha, porque como eu terminei tarde ontem, então não deu para mim estar finalizando, mostrando aqui para vocês. Eu também, vocês sabem que eu trabalho no salão, né? Tive umas pessoas para mim estar atendendo, então deixei para mostrar hoje aqui para vocês como que ficou, tá bom? Então vem cá que eu estou mostrando aqui. Bom, olha, vocês lembram como estava essa mesa cheia de coisa? Esse balcão com muita coisa também. Aqui esse armário, olha, eu arrumei tudinho, graças a Deus. Tá tudo arrumadinho, tudo limpinho. Deixei tudo em ordem. Aqui, ó, onde tem meu micro-ondas, limpei ele, limpei a minha geladeira. Tá tudo bem arrumadinho, graças a Deus. Olha aqui. Lavei o chão, agora tá meus au-au-au aqui também, né? Tão brincando, a Julie e a Jujuba. Aqui onde eu deixo meu cantinho do café, também tá aqui arrumadinho. Limpei toda a prateleira aqui também, que tem meus eletrodomésticos, né? Tá tudo aqui. Tá arrumadinho, tá limpinho, graças a Deus. Bom, aqui eu comprei um pãozinho doce, né? Pra gente merendar. Tá aqui. Ali tá as caixas de leite que eu comprei. Eu empilhei elas ali, né? E... Aqui tá assim. Essa pia, gente, vocês estão vendo ela aqui, ela tá sem a porta ali. Por quê? Ela já tá muito velha. Eu vou tá trocando futuramente esse armário, dessa pia minha. Aí vocês vão tá acompanhando aqui também a mudança, que eu vou mudar essa pia aqui. Vou deixar bem bonitinha aqui pra vocês estarem... É... Vai ficar mais bonito, né? Eu vou tirar aqui também, vai vir também um balcão. Vai ficar bem top aqui. Vocês vão gostar de ver. Aqui tá também o meu freezer. Esse freezer aqui, ó, não funciona não, gente. Ele é só a caixa mesmo do freezer, mas ele não funciona. Limpei aqui em cima também, onde eu deixo as minhas coisinhas que eu utilizo aqui na cozinha. Pia limpinha. Graças a Deus, meu fogão também tá limpinho. Coloquei as panelas aqui, que eu fiz o almoço, né? Então tá tudo arrumadinho. Fogão também limpinho. Meu forno. Tudo arrumadinho, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, porque eu batalhei bastante aqui. Ai, que eu mereço aquele like, né? Fazendo favor. Quem puder me deixar aquele like. E quem puder tá se inscrevendo também aqui no canal. Pra gente... Pra não tá perdendo meus próximos vídeos, tá? Então, grande beijos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.